gravando sejam bem-vindos ao sistema podcast eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado eu tenho como sempre Thiago Kawamura Olá tudo bem como vão todos vocês chegamos aqui numa marca histórica em décimo episódio esse episódio quem diria conseguimos conseguimos e aí cara trouxemos um convidado muito especial para esse momento cara quem que a gente trouxe aqui trouxe assim quem ouviu o episódio 5 ele já foi citado já foi citado já foi citado então a gente teve que trazer a gente trouxe Guilherme Castelo Branco hoje vim de tabela convidado de tabela convidado de tabela com o mesmo sobrenome do Vitor Castelo Branco primo do Vitor Iron Man também episódio 5 né é arquiteto falaremos muito de arquitetura nesse episódio então você arquiteto ou arquiteta não perca ouça até o final que ele vai dar dicas de arquitetura de planejamento de projeto ele vai falar sobre o nosso estúdio aqui se está vai dar dicas de acordo e é isso Gui obrigado aí por ter aceito obrigado eu honra em honra estar aqui com essa turma de físicos melhores do Brasil aí vamos bater papo vamos bater papo é contar história onde começamos então cara você tem alguma coisa para começar Fabião cara eu não conheço o Guilherme não é o Tiago que eu conheço da das marcas da fisioterapia da que vem da sofrência lá exatamente o Tiago cuidando bem mal bem como sempre é e por isso que ele já conhece agora faz um tempo né já faz um ano aí quase que a gente está tratando né mas o Gui a gente sempre começa perguntando para o pessoal como é que começou o esporte na na sua vida se é desde pequeno se foi depois na faculdade foi como que foi cara foi desde pequena porque minha mãe sempre curtiu muito esporte não faz nenhum absurdo assim tal mas sempre incentivou muito tanto desde pequeno natação 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 desde pequenininho assim tal em casa é obrigatória natação até os doze então sei lá dos quatro três quatro até o doze natação sobrevivência sobrevivência exato cair na piscina na casa do tio afoga né exato e aí putz quando era pequeno tinha alguns outros tipo clássico né ajudou essas coisas assim e daí mais para frente na escola é futebol daí aquele vício de moleque né futebol o tempo inteiro quem era melhor você ou o vitor não o vitor o vitor eu nunca tive muito talento no futebol eu jogava mas eu era lateral né lateral só corre né falar a verdade e aí você continua correndo até hoje então eu descobri esse talento não é talento né mas sabe que eu sabia correr um pouquinho no futebol né porque assim no no na escola é a troca é livre né e eu não era o único que não saia do time porque eu ficava aguentava ficar correndo o tempo inteiro sem parar então os caras morrendo e eu trocando e eu ficava lá no campo então era o jeito de ficar lá no time era titular mas não era sensacional mas se virar cumprir a parte tática ali exato descobriu que se tirasse a bola da jogada melhorava melhorava exato foi descobrir isso muito depois né mas tudo bem daí também tive uma fase putz de muay thai lutei seis anos eu vi eu fui stalkear ontem o gui pra pra gente poder conversar aqui entrei lá no instagram tem umas fotinhos dele aqui ó de luva tal não sei o que e virava bem na luta também eu lutava com treinava com o marvio canolete que já foi putz campeão do k1 world max que é tipo o melhor campeonato que tinha na época de de muay thai e tal daí depois ele acabou em morar fora eu fiquei com mais uns dois três anos com o rafa que era aluno dele que virou professor e tal então você fez bastante tempo fiz bastante tempo eu curtia muito muito calejou as canelas bastante chotava uns post cara tá explicado a sua canelite velho vai lá é puta cara precisou ser convidado aqui contar tá explicado deixar a canela mais dura no caso não era para ter né é pensando bem mas na verdade é outro tipo de de lesão de estresse não vamos falar de de lesão hoje aqui né falar de coisa boa falar de coisa boa então maitai ficou uns fiquei uns sete anos na maitai fiquei bastante era louco para lutar e meus pais não deixavam porque não tinha menor de 18 ainda e depois que eu fiz 18 mantive um pouquinho ainda acho que até os 20 mas daí já tá mais com preguiça virou sua box tá né tirou um pouco de perna já fica mais tranquilo para o treino aí na faculdade resolvi o vitor começou a fazer crossfit uma época e daí eu falava fazer também né entrei num box lá sempre juntos né a gente não fez junto na verdade mas ele tá fazendo era modinha e tal fiz um ano aí putz mas eu fiz um ano assim eu sou meio intenso né o Thiago já sabe então quando começa a fazer alguma uma coisa é só aquilo então e não mais no maitai você machucou muito assim alguma coisa zero 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 maitai zero boa e no cross no cross então eu fiz um ano só que assim tipo ah vou começar a fazer crossfit cara academia abrir as seis a cinco e cinquenta tava lá todos os dias segunda quarta quinta e sexta todos os dias desde o começo assim então então fiz um ano sem parar tal daí putz cara um peguei um dia pegou ombro aí putz de uma desencarnada de acabar de comprar a bike que um amigo meu tinha que daí depois disso engatei no triato né mas daí tipo putz o desenho no ombro fica meio parado aquela coisa chata e tal aí miei do do crossfit é nessa época que eu tava miando do crossfit um amigo meu me falou meu você precisa comprar uma bike para começar a pedalar comigo daí putz eu fui ver tal achei meio cara brincadeira né tipo nunca tinha pedalado na vida né não é um esporte assim ou seus pais te incentivam você começar a pedalar né de de estrada né mas continuava correndo ou não também eu corria muito pouco assim corria 5k e tal que era o que eu não tinha do futebol né nem no parque nem esteira mesmo em casa tipo 4 5k assim e nem era sempre porque no cross não tem corrida né então zero então daí mentia um pouquinho de corrida o vitor nessa época nesse meio tempo que eu tava no cross mas nesse final desse ano aí que eu não ia mais fazer o vitor decidiu fazer uma maratona falou putz acho que ele deve ter comentou comentou eu vou fazer em dois dois três meses ele treinou e fez uma maratona deu super certo né é ele acabou meu você não tem noção quatro horas e pouco cara você não tá entendendo eu juro juro pra você a chegada era no ibira né eu moro na um quarteirão do ibira para eu fui lá chegar pra fui lá ver a chegada dele né mano se você visse a cara dele acabava não você não tá entendendo assim tipo a cara dele então eu cheguei eu tava na chegada e eu berrava para ele tal cara ele olhava através assim ele me viu ele tipo olhava assim sabe quando o cara desligou tá tudo embaçado lá e aí depois disso ele voltou para casa tomou banho e foi almoçar na minha casa daí a minha tia virou ele virou e fosse mãe pra mãe dele né mãe eu podia ganhar uma massagem né eu corri 42 e tal lógico amanhã já marco e vai eu gosto de massagem foi mãe eu também né daí ela falou aqui você correu quanto eu falei não não corri nada mas pô o vitor vai eu também vou então tá bom corre 10 quilômetros que daí eu te dou é mesmo rolou rolou a negociação para ganhar uma massagem 10k não eu nunca tinha corrido mais de 5 6 assim e não tava correndo não tava treinando corrida nunca treinei corrida assim entendi aí nem sei quanto tempo dava 10 quilômetros quando tinha zero saiu correndo e acordei 5 da manhã no dia seguinte segunda-feira nunca tinha acordado 5 da manhã assim botei um tênis vou sair eu tinha um relógio então nem era garmin era aqueles fitbit e tal só para marcar passo daí eu vou botou vou alguma hora eu volto né tem que voltar né aí fui meu como bateu uns 5 6 eu voltei cheguei em casa no meu caso tinha dado uns 13 eu sei caralho deu deu pra fazer foi foi meio foda mas deu daí mostrei para ela só fiz três aqui vou para massagem com o vitor tá tá liberado daí ganhei a massagem e começou começou meio por aí porque depois disso é o vitor me convenceu de fazer uma meia maratona que eu acho que começava eu tava aqui no Ibirapuera mesmo putz era um percurso longo e acabava lá na USP eu na minha cabeça só me inscrevi nem via distância na verdade nem era 21 era 24 quilômetros essa corrida e aí eu nem sabia né comecei a treinar não lembro quanto tempo eu treinei largamos a prova eu corria tinha zero noção de técnica e tal meu deu uma dor no quadril assim quando chegou de quilômetro 17 18 e só que tava doendo muito a falta dois quilômetros dá para segurar cara passou um passou dois não dá para não conseguia mais andar começa a chorar caramba cara não conseguia mexer assim tá muita dor pessoas passavam então tipo você tá bem e tal tipo mano dor absurda só vai tu me vira aqui eu não fui ver um 24 quilômetros nossa então tipo a primeira corrida que eu fiz já mesmo cagada sempre assim no quadril né é aquelas coisas de iniciante nesse mesmo período daí eu tinha acabado de comprar foi tudo meio junto assim né comprei a bike começar pelar com esse amigo meu como eu tinha pedalado sei lá um mês dois meses com esse cara amigo meu e o Vitor ficou meio enciumado assim né falou porra você tá pedalando com o cara vai pedalar comigo assim porque sabe que é bom que agora a gente vai bater as versões para ver se se cruza então daí ele ele falou porra como é que você tá pedalando com ele não comigo e tal né daí ele começou a pedalar daí não tinha um a gente tinha um grupinho de amigos que treinavam junto assim tipo meio que tudo assim fazer aquelas corridas bravos sabe um parco corrida de aventura né bravos reis é exato tomar um choque e aí tipo puta puta choque meu fio desencapado é e aí ele a gente putain juntou essa turminha começou a treinar aí beleza começou a treinar eu fui jogar futebol lá no Allianz com os amigos meus e que que aconteceu para não ferrar o o campo molharam o campo e não podia chuteiro de cravo primeiro lance eu dou uma puta esprintada na hora de brecar um brecou torceu tornozelo foi-se embora três ligamentos puta tchau os ligamentos tchau bike aquela coisa né bota três meses esquece acabou a brincadeira e tal fica uns três meses parado com bota aí quando eu fui voltar ele tava todo mundo ainda meio começando a bike ainda e tal isso já era janeiro aí o vitor a gente saiu pra beber um dia daí nessa nessa mistura do álcool e papo a gente falou acho que foi a ideia do vitor vamos se inscrever no meio Ironman a gente já tá pedalando já tamo meio correndo é só começar a natação a gente faz o meio Ironman fechou isso tipo meu a gente voltou pra casa conversando no grupo já era tipo uma da manhã duas da manhã assim tal todo mundo entrou no computador já se inscreveu no Ironman nossa cagado de bêbado no meio Iron ainda mais que eu nunca bebi com você ainda bem ainda bem que eu nunca bebi com você você fez promessas sóbrias aqui eu não fiz nada não fiz não não fiz qual foi a promessa não o vitor né o vitor quis fazer promessa por mim pra gente fazer um Ironman falou que até arrumava bike mas full ou meio meio cara ele falou full mas eu não 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 corre nem dez quilômetros você já tá já tá pedalando agora tudo fácil monta um bike pode de monta um bike no aero pode pode teve gente que fez de calói já mal tem é complicado é complicado imagina você ficar cento e oitenta quilômetros em cima da cara não tem nada não vai dar então não vai dar mais puta triste que pena nossa que pena então vamos lá voltar já está falando que todo mundo fez a inscrição já fez a inscrição isso era janeiro fevereiro de dois mil e dezoito é de dois mil e dezoito beleza agora a prova fudeu né tendo inscrito a prova era em setembro tinha nove meses beleza vamos começar a treinar começando a treinar deu uns dois três meses de treino sofri um acidente na ciclovia caí estourei o ombro estourei todos os ligamentos da clavícula caramba já fui de hospital operada blá blá aquela coisa chata fiquei um mês de como você caiu na ciclo puto chovendo não não eu era já eu era meio iniciante né meio não total né só que cara não tava fazendo nada de errado a gente tava ultrapassando um pelote que tava mais devagar um pelote que tava mais rápido que a gente veio querer ultrapassar enquanto a gente estava ultrapassei então eles vieram na contramão só que na contramão tava vindo outro pelote tipo assim e eu tava lá no fundo tal era o terceiro quarto assim puto a gente tava ultrapassando então tinha gente na minha direita e assim tinha gente vindo e os cara berrando lá de trás só que porra não tinha que fazer e aí meu na hora do bolo e tal pegou na roda de trás do cara que tava na minha frente já voei direto e caí de ônibus puto já estourou só você caiu ou mais gente caiu só eu caí nossa podia ter levado mais uma galera cara não é que pariu é mesmo só eu só eu caramba que do pelote que eu tava era só 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 tava eu eu era o último né aí putz fiquei um mês de cama é puta ligamento é muito chato né demora e daí obviamente aí físio 3 4 meses até voltar a movimento é uma região muito ruim cara cara pra volta eu juro eu não tinha noção o nível do 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 pra ganhar amplitude né cara o braço assim o único osso que fixa o braço no no tronco é a clavícula assim o resto tudo é músculo ligamento então o único osso ali então se quebrou ali cara função de membro superior fica bem perto do ponto fixo aí né então cara eu não tinha tanta noção assim né e puta e ligamento demora mais do que se tivesse quebrado né vocês me curtiram se eu tiver errado né quebrou você bota uma placa tipo teoricamente já dois três meses tá ou você é bem vascularizado é chato mas ele já consegue mexer né eu fiquei um mês e pouco de tipo é sem poder mexer então cara na hora que foi voltar tava todo congelado tudo aderido ali aí você já conheceu o Thiago não foi com a Cissa cara tava com a Cissa e com o Arthur ah tá entendi com a Cissa e com o Arthur e aí puta uma recuperação chata demorada e tal tipo foi que eu fiquei né uns total aí uns cinco meses então tipo quando tava começando a movimentar de novo começar a fazer exercício já tinha cheio à prova dos caras já o Vitor e o Guga que era o outro que treinava com a gente foram para a prova e fizeram o meio Iron do Rio isso em setembro de 2018 e eu tava voltando a treinar mexer e tal e putz então eu perdi a primeira prova meio frustrado quando eu te contei ontem isso né foi no puta quando o meu médico falou eu fui no médico ele falou ah então acho que semana que vem você pode começar a voltar a pedalar é voltar começar a pedalar e tal blá blá eu já tava pedalando em casa né agora que pode voltar a pedalar pode pedalar na rua né já tava inscrito no tenderman que em Alphaville que é um duatlon então não ia envolver braço era você corre cinco quilômetros pedala vinte corre mais dois e meio aí fui para a prova tipo meio sem noção assim né e tal mas deu tudo certo fiquei acho que em segundo ou terceiro lugar na prova não tava tão competitiva mas tinha duas pessoas tem duas pessoas tem duas pessoas conte mais não mas é o Tiago tava zoando deu 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 é uma curta né cara e você não assim queda de bike você não pô você teve uma lesão séria ali você não ficou meio cara na volta pra bike fiquei meio fiquei fiquei não essa nessa tipo como era prova prova é sempre mais tranquilo em termos de 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 acidente né não tem tanta gente né então é sempre um pouco mais espaçado ciclovia é punk né tipo é perigoso pra cacete ou eu na ciclovia odeio pedalar em casa se puder pedalar 100% na ciclovia e não em casa eu vou 100% pra ciclovia mas é perigoso mas eu na volta eu fiquei meio com receio tipo eu e o Victor a gente ia sempre de de bike pra pra ciclovia depois do acidente eu só comecei aí de carro pra não ter risco entre os que passando no trânsito e tal fiquei meio com com cagaço assim daí passou-se uns meses e tal se acostuma né volta ao normal e hoje em dia zero teve mais uns dois acidentes depois mas mas nada muito grave é mais uns ralados assim aí beleza isso foi final de 2018 que eu tinha feito essa provinha curta e tal dezembro de 2018 o combinei com o Victor e tal foi ó vamos tem o meio Ironman de Floripa em abril a gente começa eu não nem tinha bike de não tinha nem TT ainda na época não tinha só de estrada foi ó janeiro vou comprar uma TT treina quatro meses acho que dá pra fazer pra completar né não tinha nem meta de tempo acho que dá pra fazer o meio Ironman a gente se inscreveu então vamos a meta era essa isso no começo de dezembro mais ou menos chegou mais pro final de dezembro tipo 20 assim sabe aquela coisa de final de ano escritório fechando o cliente cobrando e tal ele me liga um dia no meio do escritório tipo não meio da tarde quatro cinco da tarde falou ó seguinte ano que vem vai nascer a Duda filha dele é a gente já vai tá treinando pro meio Ironman que é em abril já vi aqui é tem uma prova em outubro do full acho que a gente podia se inscrever porque a gente já pega o embalo do treino do meio continua treinando mais um pouco e segue o full velho nem comecei a treinar nem comprei a bike ainda nem fizemos meio e ele falou com naturalidade ele tinha feito né ele tinha feito o meio ele tinha mas eu não né eu tinha teoricamente tava começando praticamente do zero de novo né tipo eu tinha treinado dois meses dois três meses do começo do ano e tava voltando agora eu falei porra você tá louco dez meses vou treinar pra fazer um full os cara treinando tudo dois anos três anos tá louco não tem menor chance daí ele falou não dá pra fazer eu falei Vitor esquece não vou fazer é então eu sabia que você ia falar isso e eu já me inscrevi aí não dá pra ficar pra trás né eu falei porra velho desliguei o telefone tava no meio do escritório eu falei não então ele já tinha se inscrito então quando ele ligou ele ligou já sabei daí eu falei porra meu desliga o telefone não quem conhece a gente sabe a gente faz tudo junto falei bom vou nem pensar né entrei pá 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 escrevi agora vai foda-se foda-se dez meses tamo aí aí beleza começamos o ano treinamos pra Floripa meio conturbado meio conturbado porque Canelite né hoje tô tá controlado Canelite free faz alguns bons meses mas mas porra foi acho que 2019 acho que foi quase o ano inteiro com Canelite velho porque o que aconteceu é eu treinei até Floripa duas semanas antes de Floripa tava com muita dor muita muita dor eu não tava conseguindo mais treinar corrida duas semanas pré-prova aí é fiquei duas semanas sem fazer tomou anti-inflamatório né aquela porra antes de prova não tem o que fazer fui pra Floripa fiz a prova tranquilo sem dor puta meu maravilha e tal acabou a prova velho esfriou não conseguia mexer a perna caramba por causa da Canela muita dor tipo não conseguia mexer aí chegou a dar fratura de estresse então daí volta pra São Paulo e tal exame quase tipo assim tava assim mas dois dias de treino era fratura tipo assim fudeu mais dois passos ali na na prova mais meia horinha de prova esquece aí porra vocês sabem não precisa nem falar dois meses parado aquela coisa puta saco né que você pô eu tenho um ful não tô correndo velho tipo foda hein beleza passa-se dois meses volta a correr volta a dor e vai se estendendo se estendendo e tal provavelmente em outubro voltei a correr em agosto final de julho começo de agosto caramba não treinei dois meses de corrida pro ful mas chegou a fazer uns uns longos aí então os longos chegaram nos 25 então tipo o máximo que eu tinha corrido foi aquela meia de 24 que puta nem considero direito e o longo de 25 e fui pra prova e fez 42 você ainda vai contar melhor vou chegar porque foram dois meses assim a bike fiz o que dava me matei na bike 4, 5, 6 horas de romeiro assim eu não treinava tanto quanto eu treino hoje mas assim pra época que porra 10 meses de treino eu tava treinando relativamente bastante assim bike a gente tava treinando legal fazendo uns treinos bons e tal natação a gente tava treinando ok também a corrida que ficou meio precária ali né daí só dois meses fiz o que deu cheguei nos 25 acabar eu acabo pode ser andando mas vou acabar esse negócio fomos pra lá fomos nos Estados Unidos em Kentucky ah foi o de Luzio o Vitor já contou tem um trecho da história quero ver se você vai contar também porque o dia que a gente tá gravando esse episódio ainda não lançou o do Vitor então ninguém viu a história do Vitor então ninguém viu então entendi porque é o seguinte chegamos lá primeiro a gente foi pra Nova York e tal já fizemos a primeira cagada por quê? chegamos em Nova York tinha acabado de lançar o Vaporfly não tinha no Brasil o Vitor já tinha encomendado pra ele entendi aí chegamos já tava o dele já tava lá já tinha encomendado faz dois meses puta chegamos em Nova York ele já botou no pé puta não tem meus stories no Instagram se alguém quiser ver tá lá aí como vocês fazem tudo junto você falou vou comprar um desse pra mim também vou comprar um também velho óbvio comprei a gente ia ficar só dois dias em Nova York então tipo a gente só foi em várias lojas tem uma loja lá de esportes que a gente ama foi lá na loja puta olha essa meia puta do caralho essa meia vamos comprar essa meia os caras foram com todos os equipamentos novos pra prova tudo é bem exato então iniciante né iniciante a gente vinha fazer Ironman ainda mas tudo bem daí chegamos lá fomos pra Kentucky já foi um puta trem porque cancelaram nosso voo daí puta e a gente cada um com mala mochila bike tinha que mudar de terminal pegar ônibus e tal puta com o maior trem beleza passou o estresse chegamos em Kentucky puta animal a cidade bem interior americano bem legal fizemos umas coisinhas turísticas daí um dia depois chegou a família então chegaram meus pais com meus irmãos chegou meu tio com a irmã do Victor e minha prima uma outra prima que mora lá nos Estados Unidos daí puta delícia curtindo e tal daí a gente tinha mandado montar a bike numa loja e depois a gente tinha uma palestra lá na vila do Iron chegamos lá o tempo não estava muito bom já estava dando um mau humor que estava chovendo aí chega lá os caras falam então seguinte era um lugar aberto então a gente estava tomando chuva obviamente a gente não tinha aguardado a chuva daí os caras viram e falam ó seguinte a gente está numa época completamente de seca nível do rio a gente ia nadar no rio nível do rio baixou muito por consequência disso as algas cresceram muito por causa do sol e são essas algas são tóxicas então esquece natação prefeitura proibiu cancelaram no dia antes você comemorou ou se frustrou com essa notícia a gente ficou bem frustrado porque a gente treinou pra cacete dedicação e assim na época a gente não tinha o grupo que a gente tem hoje de treino era só eu e o Vitor então a gente porra puta sofrimento só os dois óbvio tem um milhão de dias de treino que você não está afim de ir você liga pro outro e fala tem que ir a gente vai fazer junto e um vai puxando o outro aquela coisa e fala eu vim até 10 meses de treino se matando não vai ter mas tudo bem segue o jogo fomos dormir meio puto acordamos no dia seguinte 5 graus nossa foi porra graças a Deus que eu sei lá que saiu na passão cai na água 5 graus fio pra cacete algas venenosas salvou a gente porque vamos combinar nem eu nem ele nadamos muito bem cara antes de você continuar só porque por que Kentucky eu não lembro o que o Victor foi mais por causa do calendário mesmo não era a prova mais fácil era a natação mais fácil era a natação mais fácil cara vocês foram lá no meio dos Estados Unidos eu não ele né porque ele não curte nadar tipo eu me viro na natação tô exagerando tipo eu me viro na natação não sou top 10 entendi mas não seria algo você ficaria preocupado ali com não zero eu saio ali na média e tudo bem mas ele ele sofre um pouquinho mais na natação ele odeia então daí ele pegou a prova mais tranquila de natação porque a gente largaria no começo do rio vai tipo 4km de onde era a transição e desce o rio inteiro então você desce a favor da correnteza então a natação lá é fodida além de ser bonito e tal mas as algas cancelaram a natação não no dia não achei tão ruim né porque porra 5 graus tava frio pra cacete e aí fomos largar foi um rolling start né foi soltando de 2 em 2 né então demora ficamos lá além de tipo ficar esperando a largada você chega lá umas 2 horas antes quase né eles tem que ficar a gente ficou numa fila nossa largada 40 minutos velho a 5 graus a 5 graus e a gente comprou um casaco vamos fazer os caras falaram compra um casaco e tipo mas meio descartável compra tipo no almarco baratinho assim e você taca fora eu e ele a gente já tinha comprado um dia antes no shoppingzinho do Iron um puta casaco quente só que a gente não fazia ideia nunca tinha usado o casaco né então puta era um casaco que ele é impermeável corta vento e com tipo ele é com o peludinho dentro é quente pra cacete velho só que assim com 5 graus parado no frio senta de macaquinho com as pernas tudo de fora e tal assim tá todo mundo tremendo mesmo com o casaco só que assim começa a pedalar depois de 20 minutos velho é uma suadeira você não tá entendendo e de 5 graus foi passar pra 22 puta e a gente com o casaco eu gastei 300 dólares no casaco aquele dilema não vou tacar fora nem fudendo vou amarrar na cintura e daí o que aconteceu a gente desidratou velho porque assim você não tem noção que suava como ele era impermeável ele fazia umas bolsas de água aqui então tipo assim você ficava clipado você tava suando e tal você meio que não percebia aí tipo puta vou levantar pra tomar uma água na hora que você levantava eu saia do clipe velho era uma cachoeira puta meu nossa era uma cagada 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 experiência né experiência chegou no 150 da bike eu dei uma quebrada monstra bateu aquele desespero assim você fala meu fudeu não vai dar mais esquece vou descer da bike e tal perna já não gira mais desidratada e tal falei meu tem mais 42 pra correr não tem tinha 30k de bike ainda não tinha acabado ainda a bike eu falei velho vou brindar dois minutos aqui pra dar um xiliquinho né pra ver se alivia tinha uns caras que passavam não tava nem entendendo nada eu tava xingando só berrando falei mano falar qualquer bosta só falei palavrão e o caralho e tal deu uma torcida na jaqueta é não eu fazia assim meu não tem noção puta cagada aí beleza passou o xilique tomei uma água e tal vamos grudei num cara que já tava fazendo a quarta vez gira aí filho conta alguma novidade gira aí tô girei daqui não vamos aí vamos junto aí fui junto com um cara 30k e acabou cheguei na transição falei não fudeu não tem menor chance de eu conseguir 42 depois desse pedal e eles deixaram as malinhas de transição no sol que agora já nesse período aí que já era sei lá que horas que era tipo 10 da manhã já tava 24 assim tipo 22 24 então não tava quinta a malinha e eu tinha deixado um shake de carboidrato pra tomar parece que a gente ouviu essa história semana passada não assim a transição normalmente pra quem faz triatlon dois minutos três minutos eu fiquei oito assim eu tava acabado 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 fui tomar o shake mano quente um chá velho doce mano não conseguia tomar o negócio ia descendo todo errado não vai dar tomei aquele negócio que eu sabia que precisava tomar porque não tinha chance de eu correr se não tivesse tomado saí pra correr eram três voltas de 14 é puta primeira volta tranquilo easy rodei tranquilo pace não lembro qual que era o pace mas era o planejado fiz segunda volta tipo foi relativamente tranquila também aí na na terceira bicho aí quando chegou nos 34 assim puta o longo tinha sido 25 né então 34 já tava no lucro já tava achando no máximo mas assim não nossa fodeu aí mano eu falei todas as estações eu vou parar ao invés de pegar correndo né a água vai caindo aquela coisa eu falei eu vou parar eu vou tomar dar uma respirada e vai fui fazendo isso vai pegando as dicas pra quando você for fazer seu Ironman viu Fabião a maior dica foi que 25k dá pra fazer maratona é isso você já fez 25k não fiz 21 não recomendo mas dá fiz 21 mas dá posso falar é muito cabeça impressionante é muito cabeça que daí eu fui indo fui parando fui tipo todas as estações eu parava ia correndo até a outra e tal óbvio o pace foi pro espaço mas ali só tava pensando em completar exato não tinha meta nenhuma e aí puta o final dessa prova é muito legal eu acho que se bobear é uma das provas o final de prova é uma das mais legais que tem porque como é uma cidade muito pequena a cidade inteira para pra isso todo mundo que trabalha no Ironman lá é voluntário então todo mundo tá afim de estar lá tipo não é aqui no Brasil que tu não é contratado então tudo meio mais ou menos tipo não tá com tanta vontade os caras lá tão curtindo são as famílias cada estação de água é uma família que toma conta e tal então puta clima animal e a cidade fica deserta 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 não tem ninguém todo mundo vem da prova só que a chegada é tipo assim você tem que entrar uns 10 quarteirões pra dentro da cidade então eu cheguei no final da terceira volta eu ia correr esses 10 quilômetros até a chegada só que assim esses 10 quilômetros você não encontra uma alma viva na cidade parece que a cidade morreu sabe aqueles filmes tipo meu zumbi acabou a cidade cara juro pra você você não encontra uma pessoa é bizarro e aí tipo meu você vai nesses 10 quilômetros e fala mano você corre na cidade eu tô no lugar certo será mas você fala meu cheguei não porque agora é a hora que você chegou né você fala porra cheguei dá tempo de você raciocinar que você chegou não é que você tipo puta já virou ali acabou cheguei já começa a ficar meio emocionado e tal aí você vira você entra 10 quilômetros você dá uma meia volta nessa meia volta que você entra no meio de um quarteirão você entra numa rua que é só de pedestre que é cheio de de tipo boteco de tem um hard rock café então tipo é uma puta música alta então você entra você ainda com um quarteirão você corre né esse finalzinho eles fazem não a sua passagem é tipo muito estreitinha assim tá aquele tapetão vermelho só que é muito longo e assim é tudo iluminado tá todo mundo esperando você chegar a puta música por causa do hard rock café bombando assim é animal a chegada animal muito 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 legal é muito e quando cruza a linha de chegada qual que é a sensação ah é inexplicável não tem o que falar juro só só fazendo pra saber chora ri não sabe o que faz você nem sabe porque puta é muita emoção é muito louco velho eu nem lembro não eu chorei tem foto eu chorei com o Vitor e agora qual que é o próximo desafio então o próximo desafio porque assim você é um Ironman asterisco né porque não teve natação nossa como eu escutei Ironman asterisco Ironman asterisco cara como eu escutei mano você não tem quantidade de vezes que eu escutei isso eu acho que alguém que já fez o Ironman completo pode falar pode brincar a gente não pode nós que somos não mas a galera todo mundo que fala é quem não fez entendi porque também não tem ideia velho o dia que você fizer você fala mano pode tirar a natação quais que são as próximas metas agora Gui após esse Ironman porque acabou o que aconteceu 2019 era o ano pra completar né então fiz o meio fiz o full e aí teoricamente começamos 2020 forte já comecei em janeiro já treinando nem pulei carnaval né tipo fiquei treinando no carnaval porque até então eu lembro isso daí porque até então tinha Floripa né mas daí fechou tudo e fudeu mas a meta é tentar classificar pro mundial do meio Ironman legal quando que você vai fazer fazer essa tentativa vai ser Floripa em abril de 2022 dois anos depois já tem os locais da onde vai ser o mundial é puta o meio já não lembro Nova Zelândia não é tá mas é que tinha mudado mudou voltou é na confusão já não lembro mais mas acho que aqui em Nova Zelândia acho que jogaram pra 23 ah tá então 22 ainda não lembro colocaram algum lugar no meio já não lembro mais onde o que que seria uma um tempo aí realista pra conseguir na sua faixa etária você tem quantos anos então eu tenho 27 tô na de 25 29 que é forte né é bem forte é acho que essa só perde pra de cima que é do Victor que é 30 34 o que que você teria que fazer mais ou menos assim então depende muito da prova dos inscritos né quantas não só os inscritos mas a prova né porque tem uma média de tempo quando a galera chega ali mas mas a faixa ali entre 4 e 20 4 e 30 puxado é puxado mas vai dar vai dar vai ter que dar agora eu falei que a meta era essa eu tenho que cumprir tá gravado é então agora eu tenho que vou ver o vídeo vou ter que ficar vendo toda semana o vídeo eu falei eu vou fazer um corte só disso e vai mandar semanalmente um corte a meta pra não parar de treinar exatamente mas o que que tem pra fazer em Kentucky lá conta pra gente cara Kentucky tem a gente foi pra uma cidade que chama Louisville que não tem muita coisa é bem interior assim interiorzão é lá tem duas coisas três coisas na verdade nessa cidade tem um é o museu do Muhammad Ali porque ele morou lá né é mesmo tem toda a história do Muhammad Ali tem vamos fazer uma postagem do Muhammad Ali vamos Cassius Clay exato esse cara esse é ídolo esse cara lutava pra cacete fudido legal aí tem o museu museu barra fábrica de taco de beisebol que é o mais conhecido dos Estados Unidos que é o Slugger olha lá ali atrás você tem? aí ó isso aí tá escrito Luzio olha lá viu pega lá ele sabia sabia porque o Vitor Castelo Branco tinha falado ah então é isso aí ó Luiz Luz Lugger é isso aí muito bom vou deixar aqui na mesa deixa aí na mesa veio de lá Fabião isso daí? ele eu comprei de lá cara é eu comprei é eu não lembro aonde eu acho que não sei se foi Nova York ou cara não acho que foi Orlando isso aqui pra caber na mala assim foi tipo eu acho que aquela Ducks eu acho que é o mais antigo que tem a fábrica não lembro muito bem a história agora mas é tipo super tradicional a gente foi lá nesse que é museu barra fábrica eles produzem tudo lá então você vê a produção do negócio e tal é legal e daí lá tem o tem a corrida de cavalo né o jockey de lá no caso que é o Kentucky Derby que é o a corrida mais famosa dos Estados Unidos então uma vez por ano tipo todo mundo vai pra lá pra ver a corrida o Victor se identificou sim não ele sabia vários cavalos é mesmo óbvio que da hora e lá tem todos os nomes de todos os campeões de todos os anos e tal tem vários que são super famosos a gente conhecia vários mas vocês foram visitar lá foram lá é meio tipo conhecer o lugar assim nem tem cavalo né porque cada um cada um leva seu cavalo pra corrida e tal então tem muita coisa pra ver e depois que vocês fizeram o Ironman o que que tinha pra comer bom lá tinha uns hamburgão lá uns churrascos então todo mundo porra você comeu o KFC né porque Kentucky Fried Chicken né mas não você sabia que KFC era Kentucky Fried Chicken não sabia então viu eu sabia esse tema podcast esporte, carreira cultura esporte, carreira e cultura cara todo mundo recebi mensagem pra caralho durante a prova também né então porque a galera vai acompanhando pelo aplicativo vai mandando mensagem no grupo e tal acabou a prova tinha 400 mensagens e a maioria das mensagens tipo porra parabéns sei lá o que agora vai comer um mano dá pra você comer um boi agora depois de ter feito 10 horas de prova cara mas você acaba pelo menos eu acabei né tão mal tem nem energia pra comer eu não acabei mal tipo o coração assim sabe porque eu fui correndo devagar pra conseguir aguentar então o coração foi na boa mas uma sensação de mal estar assim sabe tipo levei o corpo ao extremo então tipo porra voltei pro quarto tomei banho desci tava todo mundo esperando a gente pra jantar no hotel mesmo né porque não dá nem pra sair porque os dois estavam acabados pedimos o prato acho que eu dei uma mordida tipo nem desci não tem energia não tem energia nem pra comer não desce mal estar assim e tal tipo dia seguinte você acorda lindo né né tipo musculatura destruída mas não tá mais se sentindo mal aquele mal estar do dia é muito ruim cara isso é meio chato você também toma um monte de de gel é você toma gel o dia inteiro puta come quase nada até dá uma limpada nali é bem desagradável mas ainda bem que agora tem uns gels bons aí no mercado né cara hoje lançamento hoje a data de gravação aqui ó dia 3 de novembro de 2021 lançamento Z2 Foods Z2 Foods empresa aí do Vitor né acho que a gente só citou ele durante o podcast isso a gente vai cobrar dele depois mas assim você que treina que ouve o podcast se tá precisando de um gel compre Z2 Foods arroba Z2 Foods com certeza é o melhor que tem no mercado hoje muito bom e vamos só puxar um pouquinho agora pra área um pouquinho profissional como é que o esporte te ajuda de alguma maneira assim nos projetos como é que você faz essa organização da rotina que eu sei que cara é tudo cronometrado né cronometrado você trabalha você trabalha com o que eu sou arquiteto um dos melhores do Brasil os melhores do Brasil isso é porque ele que tá falando mas meu pai é arquiteto então acabei seguindo os passos dele aí mas a rotina realmente é muito tem que ser tudo meio cronometrado mesmo né tipo porque a gente que faz triatlon não sei se todo mundo que tá assistindo faz triatlon mas assim são quatro modalidades né corrida, bike natação e musculação né então se for encaixar tudo aí puta é os caras fazem três treinos no dia tem que ser uma disciplina três treinos no dia você você que não faz três treinos na semana os caras fazem três treinos no dia viu Fabião você que não faz três treinos na semana os caras fazem três treinos eu atendo quem faz esses três treinos cara estou à disposição deles eu fui dar uma pesquisada o Brasil é o penúltimo colocado nos países de maior número de sedentários no mundo a gente tá olha isso a gente só perde pro Japão caramba a média das pessoas que treinam no Brasil por semana três horas velho são três treinos basicamente né se dividir nossa é pouco pouquíssimo pouquíssimo muito pouco pensa 30% da população brasileira velho a gente pra cacete quer sedentar cara e é foda a gente conversou no episódio anterior com a Rafa Sinesgalli né que é da médica do esporte e cara é o que a gente tava falando né o esporte ele não só performance mas atividade física o que preveniria de lesão cara desculpa de lesão de doença então tipo eu entendo o que a gente faz no triatlo e tal e ainda mais a gente que curte performance fora da curva completamente fora da curva três treinos no dia tipo nem é todo mundo que pode fazer tipo mas eu na minha percepção o nosso corpo não foi feito pra ficar parado então assim no mínimo uma vez por dia cara tem que fazer alguma coisa cara é bom pro corpo é bom pra cabeça estresse ainda mais a gente que vive nesse mundo bizarro exato cara e assim além de todas as lições de vida que o esporte traz que eu acho que assim cada dia que passa eu tenho mais certeza que tipo o esporte é essencial assim pelo menos uma vez por dia tipo e quando não faz então a gente que treina todo dia quando não faz é morte fica maluco esquece é um mau humor o corpo você sente dor quando você tá treinando quando eu tô treinando é tranquilo quando para que é o problema é o problema nossa tá louco não dá e como que é gerenciar isso cara do tempo tipo como que é geralmente sua rotina acorda que horas então mudou ela mudou um pouquinho agora porque vai numa época para treinar para o iron full então para o full é punk porque no full tem que ser três treinos por dia no meio dá para levar mais na boa então ok no full acorda de manhã normalmente o aeróbico de manhã porque você já está com bastante energia correr à noite ou pedalar à noite mas está sempre mais cansado então sempre corrida ou bike de manhã natação todos os dias na hora do almoço é o que dá tipo vai para o escritório sai correndo nada respira uma comida e volta é isso e daí à noite sai do escritório vai fazer uma musculação dá um girinho de bike tipo não treino treino mas dá um giro então é meio que isso então de manhã na hora do almoço e à noite para conseguir completar deixar a planilha verdinha e é essencial ter gente acompanhando o legal que tem vocês tem o Soca Bota lá que cada um vai puxando o outro também então o Soca começou muito na brincadeira sem muita pretensão a gente até também vai gravar uns vídeos meio podcast para postar lá mas começou na brincadeira assim que a gente já estava nessa pegada de treinar para cacete e tal a gente treina todo mundo junto vamos fazer uma camiseta para a gente para a gente correr junto já corre todo mundo vestido igual meio time assim vamos embora começou meio nessa base da brincadeira e também tirar um pouco do nosso Instagram pessoal a rotina de treino porque para quem não treina quem não é do triatlo é um puta saco os caras só postam treino o cara todo dia posta corrida todo dia nadando pedaço é um puta saco o Thiago é um pouco assim com violões o meu é fisioterapia música e treino é isso música não é bom não não tudo bem depende do ponto de vista você deve ganhar uns directs lá vamos deixar em off essa parte então vamos tirar do pessoal porque também se entra assim depois que você faz Ironman muita gente que tipo quer começar a treinar ou está começando a treinar fala pô o cara fez um Iron vou perguntar pedir umas dicas né tipo ah que tênis que eu compro que bike que eu sabe todo esse tipo de coisa então sempre recebe mensagem por mais que a gente não seja especialista em nada só fez uma prova mas tipo a galera acha que por ter feito entende minimamente então vamos centralizar tudo num lugar só porque daí todo mundo manda perguntar lá quem quiser responde as fotos estão lá é uma coisa pra gente curtir também tipo incentivar o esporte né porque é uma coisa que a gente curte pra cacete e a gente via que também não tinha ninguém que falava tipo de triátil e tal tem óbvio tem revistas tipo mundo tri e tal mas uma coisa tipo mais brincadeira assim entre amigos não tem né tipo que grupo não tem um grupo de triátil assim tipo de brother vamos somos nós mesmo vamos fazer e aí foi meio da brincadeira e puta deu certo acho né que a galera curtiu tem sei lá uns 5 mil seguidores aí quem quem vê gosta começa a seguir né exato boa e aí foi meio que isso foi meio da brincadeira só que puta daí foi crescendo e tal enfim mas é engraçado porque tipo pô como a gente tem triatleta tem a mesma rotina né tipo independente de do seu nível é isso tem que treinar todo dia então e basicamente todo mundo corre segunda quarta e sexta pedala terça e quinta e sábado então você acaba todo mundo vai se conhecendo ali também e por causa do soc como tem sei lá 4 5 mil seguidores tem muita gente que a gente não conhece mas muita gente segue então tipo direto é que você se acha famoso não mas não é não é se achar famoso mas é que é engraçado é engraçado eu sei esses dias também na Care foi uma galera é meio bizarro porque assim eu não sou conhecido eu não sou foda do triatlon tipo eu sou treino tá ligado tipo eu não sou nada demais mas tipo a galera reconhece é muito engraçado o Victor foi pra uma prova tipo 5 pessoas diferentes viram ele com a camisa do sol que eu venho falar que segue que da hora é engraçado estão famosos vai chegar a nossa vez também com o sistema assim pessoal caramba você que é o Fábio lá do sistema não sei o que é isso aí vai demorar mas vai chegar vai acontecer ô Gui pediram pra eu te perguntar pediram pra eu te perguntar pediram pediram recebi na caixinha de perguntas da história do gelo na garrafinha que história é essa cara não tem nada demais nessa história na real é porque assim gelo na garrafinha não é que assim o isso foi num sábado X em Romeiros tipo aqueles treinos de Iron Man que é inacabável 5 horas 6 horas em Romeiros tem vontade de se matar e puta a gente tinha sei lá já tava sei lá quantas horas treinando já tava bastante e eu dei uma quebrada feia nesse dia assim feia 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 tava já naquele mau humor tipo puta tudo doía sabe aquele final de treino que você quer matar alguém sabe aí a gente a gente tava em Itu precisava voltar pra Cabreúva e ali tinha um lugar pra comprar uma água e tal tipo fui comprar água e pedi um gelo pra moça só que ela me deu um gelo que era tipo maior que a garrafinha e eu fui pôr tipo só que até então eu não tinha visto né eu fui colocar pra ver se entrava na garrafinha e aí tipo não entrou só que eu tipo meio que deixei o gelo assim sei lá que eu fui fazer o Vitor Palhação e veio e foi dar um tapão pra ver se entrava de uma vez só que mano você conhece é um puta de idiota sentou a mão arregaçou a garrafinha saiu da água caiu o gelo tudo ah pensei que tinha arregaçado a mão dele não daí eu queria arregaçar ele que eu tava no mau humor do cacete ele derrubou a água no final do treino puta nossa que mau humor aí rolou um estresse ali absurdo ADR e cara como que é ter uma tartaruga duas né duas tartarugas sabia que ele tem duas tartarugas você cuida de duas tartarugas é jabuti na verdade em casa a gente tem quatro cachorros e duas tartarugas são dois jabutis que somem direto a Bete e o Geraldo a Bete e o Geraldo é Bete e o Geraldo e a vez que o Geraldo sumiu não eles somem direto é tipo que eles entram no canteiro não é que assim começa a fazer um pouco mais de frio eles meio que dão uma hibernada assim então eles somem no jardim ficam meio escondidos assim passa uma semana e eles aparecem quando dá fome eles aparecem entendeu muito bom mas é meio é engraçado que as vezes ele vem tomar café assim e tal de comida você tá tomando café ele vem no pé assim e tal você dá uma comida ele come e vaza é mesmo é e não morde o dedo do pé não 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 porque tartaruga morde cara grande é a tartaruga é grande a Bete é grande é isso aqui porque eles se escondem em alguns lugares você não tá esperando tipo uma vez eu fui dar um esquenta em casa tipo ela tava no lavabo velho de repente eu só escuto dois berros de duas meninas assim sai correndo do lavabo assim o que aconteceu velho não tem um bicho no banheiro já sei eu já sei pô manda uma foto pra gente colocar aí vou te contei já também da Bete dos ovinhos conta aí essa história é boa olha onde a gente foi parar cala mano a galera não vai querer saber mais essa história a galera já desligou agora vamos dar uma resumida você corta qualquer coisa se for ruim a gente corta mas é boa não tem muita graça mas tudo bem porque assim um dia a gente tava no jardim aí meu pai e a Bete tava mesmo passando muito mal tipo nem sei explicar direito mas ela tava tipo meio cambaleando assim e tal tava bem estranha daí a gente falou porra onde é que leva né tipo veterinária assim a gente foi pesquisar tinha um na Vila Madalena na Vila Mariana e daí a gente levou lá beleza a mulher examinou assim tipo juro é bizarro porque examinar a tartaruga ela literalmente coloca o dedo assim tipo sente assim só tipo a pata assim e tal o pescoço é que nem o fisioterapeuta palpando a banda ali e tal porra mas o bicho tem um casco velho só tem a pata pra fora daí tipo ela deu uma palpada ela tá desidratada e desnutrida o louco só que ela tava meio alucinada era tipo ela tava meio tontona tava meio alucinada meio bizarro aí ela falou não preciso fazer um raio-x nela mas é isso beleza levei no raio-x o raio-x pra quem não sabe eu não tinha noção os caras colocam um quadradinho assim de isopor e bota em cima porque daí ela não consegue mexer em nada ela fica meio presa ali tá ligado fez o raio-x e eu fiquei na sala de raio-x com o cara e o raio-x foi foi tipo dando upload assim foi aparecendo aos poucos a imagem de repente um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove ovos velho caramba tava grávida caralho, tá grávida gestante animal vai ter umas tartaruguinhas em casa e tal não entende porra nenhuma beleza desço pra voltar pra ter a consulta com a mulher pra ela falar o que precisa fazer com a veterinária aí ela fala ai então não tem uma notícia boa tipo a gente tava mal feliz porra vai ter tartaruga ela tipo ai então então quer de fato tá vendo esses dois ovos aqui e tão super calcificados ela já deve tá com eles aí tipo mais de um ano puta tadinha só que cresceu muito então ela não conseguiu colocar pra fora então assim vou ter que vou ter que operar ela amanhã né e se ela sobreviver porque que aconteceu a tartaruga ela ela produz ovo igual galinha tipo não precisa ter engravidado pra produzir ovo ela vai fazendo e esses dois tipo não saíram e daí continuou produzindo e aí que aconteceu espremeu todos os órgãos dão então ela não conseguia comer e nem tomar água e nem respirar puta coitada e aí então ela tava tipo sem ar e sem zero de alimentação água nada e aí o que acontece pra operar pra tartaruga você tem que virar de ponta cabeça rasgar o casco só que os órgãos dela tão por baixo quer dizer por cima do casco né então na parte de cima na hora que você vira de ponta cabeça comprime né então ela já tava sem respirar o medo era você virar de ponta cabeça e sufocar e sufocar de vez enfim abriu o casco tirou tudo e tal deu certo e a Bete tá bem tá viva tá aí até hoje nossa caramba tá vendo é boa essa história não vamos cortar não vamos deixar aí e bom que bom que ela tá bem lembrei lembrei de um assunto que acho legal falar que como eu treino pra cacete eu acho que assim o esporte é essencial na vida de todo mundo é a gente criou um desafio lá no escritório a gente pegou a equipe inteira a gente tem mais ou menos umas 30 pessoas que trabalham no escritório a gente dividiu em 3 equipes e óbvio tem várias regras mas assim a ideia é é as equipes entre elas ver a que mais treinou né então cada treino vale um ponto é que por exemplo tipo bike pra valer 2 pontos tem que ser pelo menos 3 horas mas aí você não pode participar né não participo óbvio que eu participo você vai ganhar eu sou competitivo não dá pra não participar aí então o maior número de pontos ganha e daí eu sorteio um gift card de 500 reais da Bayard e tal é cara tinha gente que não treinava zero hoje em dia treina 6 vezes a semana por causa do desafio bom estimula é muito legal a diferença porque a galera chega já muito mais pilhada no escritório a integração da equipe tipo é outra porque assim todo mundo se fala o dia inteiro né porque assim a gente tem duas equipes grandes no escritório uma aqui é minha e uma da outra coordenadora e tal e assim o dia a dia a gente acaba a gente tá todo mundo junto lá mas assim o dia a dia acaba não conversando muito porque o dia inteiro todo mundo tá trabalhando entre uma equipe e a outra então com isso juntou todo mundo então tipo a integração da equipe ficou bizarra assim então achei que melhorou muito a produtividade também e tal é isso que eu ia perguntar de desempenho produtividade cara fez muita diferença e assim acaba um desafio assim juro acabou num dia no dia seguinte tipo ah quando que a gente vai começar a outra a gente já tá no sexto sétimo sei lá já faz dois anos que a gente faz isso legal que legal muito legal como é que chama o escritório dado o castelo branco arquitetura dado o castelo branco viu os melhores projetos de arquitetura que estão lá ele é um dos melhores arquitetos do Brasil eu não eu tô só trabalho lá tô tentando tô tentando mas é puta bem legal viu boa o Gui fala pra gente aí uns livros legais de ler livro você lê bastante ou não? cara eu não tenho muito costume eu já sempre tento começar eu não não consigo parece eu você tá lendo o livro do Agassi? tô mentira que você não acabou não acabei cara eu leio de final de semana foi o primeiro episódio faz bastante mas tô terminando acho que faltam umas cem páginas cara eu tenho dificuldade é um trauma mas eu tenho dificuldade aí puta mas tem um livro que acho que vale a pena acho que a turma que faz Endurance vai sabe quem é o David Goggins que é um um ex-militar ex-Navy Seal americano que ele era obeso cara é bizarro né ele era ex-obeso resolveu entrar nos Navy Seals né no exército americano acho que ele foi não conseguiu duas vezes só conseguiu na terceira e foi o único americano que passou pelo eles chamam de Hell Week né duas vezes que é tipo a parte mais treta do treinamento deles foi o único que fez duas vezes e puta depois que ele saiu dos Navy Seals ele puta ele só faz coisa de Endurance foda assim tipo ultra maratona ultra Ironman já fez Iron também e tal já bateu recorde mundial de número de barras tipo o cara é bizarro e aí tipo a meta de vida do cara é se tipo fazer a mente dele ser o mais tipo bizarro possível assim mas é aquele filme tough né no Brasil não tem uma palavra tipo sei lá dura mas é forte mentalmente né exato tem 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 um canal no no YouTube que chama acho que é Buy and Hold Brasil que daí o cara faz umas compliações e tem bastante desse é porque assim ele esse cara lá nos Estados Unidos ele é muito conhecido ele realmente ele é ele é bizarro tipo a primeira ultra maratona do cara tipo ele quebrou o pé no meio da prova tipo e fez a prova inteira com o pé quebrado tipo tem probleminha mas ele o cara é foda e daí tem o livro dele que chama You Can't Hurt Me porque que é justamente isso porque a cabeça dele é tão foda que ninguém consegue eu não sabia que ele tinha livro tem livro eu sigo ele no Insta depois você compartilha lá Tiagão você que cuida das redes sociais tem um cara que eu acho um empreendedor que é americano que chama Jesse Etzer que fez algumas empresas tops aí nos Estados Unidos esse cara tipo vendeu as empresas tem uma puta grana e o objetivo de vida do cara é tipo meio que ele curte a vida só que ele gosta dessa coisa de performance esse negócio de endurance e tal tem essa mentalidade parecida com o do David Goggins ele conheceu o David Goggins numa dessas ultra maratonas que ele também faz ultra só que ele tava fazendo em dupla acho em trio era a primeira dele e era a primeira do Goggins também que ia fazer 100k sei lá e quando ele acabou ele viu o cara com o pé quebrado fazendo o negócio acabando ele falou não preciso de falar com esse cara ele ligou pro cara conseguiu o número dele ele falou assim ó quero que você venha morar um mês comigo avisou a mulher dele quero que você venha morar um mês comigo e me treine aí tipo passou um mês morando com o cara e daí ele escreveu um livro sobre esse mês do cara morando na casa dele nossa caramba as histórias bizarras você não tem noção assim tipo porra acho que ele mora em Boston sei lá não inverno em Boston tipo aquela coisa menos 20 bora acorda 4 da manhã corre 18k volta pra casa às 6 escuro ainda o cara mora perto de um rio de um lago assim o cara vira e fala assim agora a gente vai lá dar um pulo no lago pra dar uma acordada no corpo acabei de correr 18k um puta frio de menos 20 não perguntei filhão vai lá pula no lago menos 20 umas histórias você fala nossa vou procurar esse livro chama morando com com o Navy Seal que é o David Goggins muito bom e tem algum atleta que você admira alguma coisa assim cara atleta atleta tem alguns mas é não precisa ser do triatlon pode ser qualquer não sei é que eu acho que eu não tenho um específico assim que eu que eu acho tipo que é meu ídolo assim mas acho que tem vários que eu acho que é pra mim é um pouco essa mentalidade do cara que é o melhor do que ele faz sabe tipo esses caras que são o número 1 do que eles fazem pra mim é o que eu acho foda sabe é a mentalidade desse cara mentalidade de campeão né cara a disciplina desse cara tipo Michael Phelps esses caras tipo é outro patamar assim acho que esses caras todos esses caras são os melhores do que eles fazem sempre tem alguma coisa pra ensinar né só busca uma entrevista busque cara assiste porque sempre você vai aprender alguma coisa pra em tudo né hoje hoje eu tava vendo um vídeo do Kobe Bryant o cara é muito fora da média são esses caras que então não tem um sabe mas acho que esses caras que são os tops cada um o seu mas acho que assim todos tem a mentalidade muito parecida e acho que isso que é interessante muito bom algo mais Fabião pra complementar eu acho que é isso vamos compartilhar esse perfil do Buy and Hold Brasil o cara que faz essas edições porque ele também por exemplo tem do Phelps da mentalidade do campeão tem do Kobe Bryant também falando e você vê que é muito a mentalidade dos caras é muito diferenciada aproveitando esse game que a gente falou ontem né do daquele documentário que chama Playbook que tá no Playbook da Netflix esse documentário de 5 episódios só uma hora cara sensacional uma aula muito legal bem legal eu assisti só o do Mourinho mas bem bom cara vale a pena esse é muito muito bom muito bom alguma mensagem que você quer deixar pro pessoal aí cara não tem pô assim do nada é sacanagem essa aí você não falou você não combinou com ele me sigam aqui nas redes mensagem é meu vamos vamos treinar que esporte é esporte é vida e pô disciplina e foco é isso muito bom muito obrigado pô segue aí então sigam as redes sociais que ser branco e soca a bota team lá no insta segue aí ah Z2 Foods que é o lançamento hoje foi semana passada mês passado mas que é a hora que você vai postar mas é hoje é mas nessa época aqui que tá saindo o episódio já vai tá bombando já Z2 já com certeza com certeza muito bem Fabião obrigado por mais um episódio muito obrigado você muito obrigado nosso convidado Guilherme obrigado Gui foi bom essa resenha aqui valeu e tamo junto quem quiser também acompanhar mais sigam a gente aqui no Spotify é Sistema Podcast não tá só no Spotify né cara agora tá em todas as plataformas todas as plataformas Apple Podcast Google Podcast sei lá o que YouTube YouTube também YouTube tem uns cortes YouTube cortes do Sistema no Instagram arroba Sistema Podcast arroba Fabio Bessa arroba Tica Oamura até semana que vem um abraço é isso valeu valeu e aí e aí e aí Obrigado.